Olha só pessoal, eu comprei essa lâmpada com presença humana, estou fazendo o teste aqui, eu super gostei, tá? Às vezes ela está ligada sozinha, mas quando ela detecta a presença humana, ela desligou, saiu da frente, ela apagou, as três apagou, as três apagou. Aí pessoal, quando eu entro na frente, está escuro, né pessoal? Vou entrar na frente, olha lá, sentiu minha presença lá, sentiu minha presença, ligou, tá vendo? Ah gente, eu gostei, achei bem da hora. E é solar pessoal, você carrega, você deixa ela, você está lá no sol, entendeu? Aí ela quando detecta a presença humana de alguém passando na frente, coloquei aqui no fundo, só porque está escuro, vou fazer o teste. Olha lá, uma já apagou, a outra apagou também. Vou entrar mais uma vez na frente. Eita, aqui as bichas estão ligeiras, hein? Ah, ligou as três, as três. Bem interessante, né? E o legal delas pessoal, que ela é solar, solar. Você está lá em algum local que pegue sol e toda vez que chegar alguém perto, ela vai acender sozinha, bem interessante.